Peperonia? Peperonia? Muito baixo. Pô, filha da puta foi por ali. Aí, moça! Não atende esse cuzão não, deixa eu te falar. Vou querer um combo. Moça, deixa eu atender o menino que é mudo aqui. Não, ele é mudo? Ai, desculpa, meu irmão. Puta que pariu, que vergonha. Que vergonha que eu tô sentindo agora. Jesus do céu. Ih, tu, tu é mudo? Eu não. Então foda-se você. Que isso? Que isso?